Muitos fãs estão perguntando se a cantora, se a Anaí, nasce um número, Lombardi. Você acha que é? E aí, Lombardi? Preciso analisar um pouquinho, que eu vou analisar. Você já ouviu falar, Anaí? Deixa eu falar. Quem é a Anaí? Ah, ele sabe quem é. Quem é a Anaí? Ela é atriz, cantora. Tenho até uma foto dela aqui no meu bolso. Caçarola! Olha, Lombardi, como assim? Olha, Lombardi, você anda com a foto da Anaí na carteira? Eu tô apaixonada dela, apaixonadão. Xonadão! Xonadão! Xonadão da Anaí, ó. Põe foto, Anaí. Olha, Lombardi. Ela é linda, né? E a Anaí? É ou não é o seu número? Fala aí. Duas vezes. Diz aí. Meu numeraço. Conta aí. Meu numeraço. Bora, Lombardi. Olha aí, ó. Tá apaixonado, Xonadão? Xonadão pela Anaí, ó. Perdeu, tia Xula. Ah, Xula, perdeu. A Xula vai ficar com um. Meu coração é grande. Ó! Eu tô brava pra todo mundo. Inclusive, pra você também. Eu tô brava que você me xingou meu cachorro. Vamos lá. Agora, Lombardi. Como disse, Lombardi, ela é uma atriz gigana, cantora. Ela é monelo. Ela fez rebelde, né? Isso, fez vários personagens aí no cinema. Ai, como é que é? Ela é a primeira dama. Agora, ela é a primeira dama, é. Porque ela tá casada com o governador Manuel Velasco, lá do Chiapas. Nossa, sim. Ela é a primeira dama. Você já causou por interesse? Não. Para, Fabião. Tire seu trabalho da chave, cara. Quase o João Cimento. Ai, meu Deus. O Chano está pergível. Ele está sanhado. É. Você já viu. Tchau.